Fala aí meus consagrados, como é que vocês estão? Rapaziada, hoje eu tô animado aqui, já tô naquele estilo Então, mano, hoje eu já vou falar pra vocês o que nós vai fazer Hoje eu vou gravar a gente lá na capela E eu vou tentar chegar no meu limite É, não foi bem isso que você... É, eu vou tentar chegar no meu limite, por quê? Então, tem uma rampa lá na capela Que é uma rampa e tem uma tábua E a gente tem que pular isso Então, uma vez, uma... Uma vez Ontem, ontem, né? Eu fui pular isso e daí eu caí em bicado, velho E hoje isso não irá acontecer Porque eu vou testar o meu limite Então, vamos chegar lá Ó, eu tô tentando errar com o relógio Nem tô com o relógio, mas tá bom Então, vamos chegar lá Então, duas vezes E, mano, temos que arregaçar naquela capela lá Chegar lá, se a gente morrer já se enterra Se a gente conseguir, a gente vive E glória a Deus! Então, vamos... Então, vamos... Ai, 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 é... Tô vai? E aí, ai, 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 ai... Oi, ai, ai, ai... Bora Thiago, bora Bora Vamos aumentar um pouco E mais De verdade O cara vai morrer Já vamos preparar o luto dele ali Thiago vai morrer demais O cara vai Mostra os troços no Instagram Marcando relenda Nossa Pedala Caraca, tá torta Não pula Nem tá Tá torta, vamos mirar com o lixo Não tá, viado Tá mirado na rampa Olha aqui, viado Eu fui pular, tá torta Olha, retão Mano, tava muito torta Tá bom Vai lá Não, vem Não, vem Não, vem Não, vem Caralho, cachorro! Ui! Vai, vai, vai! Tá que pariu! Nossa senhora! Próximo estômago! Meu Deus! Meu Deus! Morreu, morreu! Passou! Caraca, ele caiu no negócio branco! Meu amigo, passou muito varado! Um pouquinho, ó, depois... Vai, 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 vai! Vai, Sassi! Passou! Se eu perdi, eu tive a minha bike inteira! Passou e tudo! Se o Thiago ganhar de mim, eu dou a minha bike! Duvido! Caramba, eu tenho que me matar, mas eu vou ganhar! Eu vou me matar, mas eu vou ganhar essa, né? Posso colocar também de uma vítima? Coloca junto com o meu cachorro, mas eu vou ganhar essa merda! Então vamos, então, uma vítima, duas vítima, então! Não, então deixa eu já perdi! Vou ficar com essa merda! Na primeira! Na primeira, Rambo! Duas vítima aqui ou não? Vamos, então! Três vítimas! Ou não, você vai roubar minha BMX, seu filhão! Você não anda de BMX! Sai, que é minha! Ô, não! Ô, na moral! A gente vai competindo! Não, vai se foder! Você nem anda de BMX! Você nem anda de BMX! Vamos andar um pouco, depois a gente faz essa porra! É! Vai, cadê o Murilo? Você tá falando? Vem logo, cara! Não, venha, porra! Vem nos deu por sua boca, às vezes! Tá bom, então! Eu tô bem quieto aqui, Danilo! O Sato é melhor que o Samuca! Tá, vai! Dois vão... Dois vão não, deixa eu ver! Nós dois somos iguais, né, mano? Não, Sato é melhor! Não, eu e o Sato somos iguais, né, mano? Na primeira, Rambo ligou! Nós só vamos perder! Eu só vou perder por causa da... Aqui, ó! Aqui, eu acho que... Aqui, ó! Aqui, eu acho que é igual, mas... Eu acho que é igual! Se deixar, eu pulo com a bag do Thiago! Vai! Samuel, eu acho que aqui a gente pula igual, mas naquela lá, acho que eu pulo um pouco mais! É, porque era o 26, é difícil! Vai! Dedos iguais! Pô! Aí é difícil, hein! Não, é assim, ó! Vai! Dedos iguais! Eu e o Thiago, vocês dois! Tá, ali! Tá! Ah, tá aqui na câmera! Tá aqui na câmera! Eu acho que só se leva, hein! Nossa! Aqui, pá! Ah, tá aqui em pariu, Samuca! Ah, não! Mano! Puta, né! É mó viadão! Tá certo! Olha aí! Vai, Pedro! Curando o Beto, homem! E ele caiu! E ele caiu com a minha, vai, que! Tcharam, tcharam Tchaririririririririririttim Souzão velho Então nossa, isso é louco Se muxe Vai! Soragem Nossa carragem Quase Me? Rapaziada, esse foi o rolê Mano O Sass foi embora, daí chegou a JTV lá Como vocês viram Agora acabou tudo Esse foi o rolê, já estou voltando para casa Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, né Se você já é inscrito, dá o like E é isso Tenha uma boa semana E tchau, fui Atenção, os próximos vídeos gravados Não foram feitos com o meu celular Então não se preocupe Caramba Sua muca quase caiu Ui Esse foi o bônus, mano Espero que vocês tenham gostado do bônus Eu fiz especialmente para vocês Para você que está Até o final desse vídeo Esse foi o bônus Tchau Tchau.